Isso é uma briga ou uma brincadeira? E isso aqui é desaforo ou amizade? Nem sempre é fácil saber se os gatos estão se estranhando ou apenas se divertindo. Preocupados com o bem-estar dos felinos, cientistas analisaram o comportamento de centenas de gatos para chegar às respostas. E o resultado desse estudo você vê agora em Sou Gato. E assistindo este vídeo até o final, você vai descobrir dicas infalíveis de como evitar que seus bichanos briguem aí na sua casa. A pesquisa foi feita por cientistas da Eslováquia e publicada em 2023 na revista Nature, uma das publicações científicas mais importantes do mundo. Os pesquisadores analisaram 105 vídeos com 210 gatos. Segundo os cientistas, quando esses combates envolvem dois gatos jovens, ou quando nenhum está miando ou rosnando para o outro, muito possivelmente é pura diversão. Mas se os dois felinos são adultos e estão miando, rosnando e fazendo outros sons, antes de se atacarem, pode separar que é briga. Outro sinal de que os ânimos estão exaltados é quando, além dos miados, das mordidas e dos arranhões, um está tentando fugir do outro. Também não é bom sinal quando acontecem pausas compridas e tensas entre os ataques, com os dois bichanos se encarando. Aí na sua casa, os gatinhos são comportados ou briguentos? Conta pra gente nos comentários! Os cientistas descobriram uma terceira situação, classificada como intermediária. Ela ocorre quando a briga é momentânea, por algum pequeno desentendimento entre gatinhos que sempre se dão bem. Se você quiser mais detalhes dessa pesquisa, é só clicar na descrição deste vídeo. A gente deixou lá o link para o artigo científico. E que tal saber agora sobre como transformar conflitos dos bichanos em amizade? Antes, se você chegou até aqui é porque gosta de saber mais sobre gatos. Então curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações pra ficar sempre por dentro do universo felino. Agora, vamos às recomendações pra acalmar os ânimos e transformar sua casa num lugar de paz, harmonia e amizade para os bichanos. A primeira dica é não deixar que eles briguem. Se você flagrar uma cena dessas, bata palmas para assustá-los, ou retire um de perto do outro. Tenha mais de um pote de ração, de água e caixas de areia em diferentes pontos da casa, para que eles não disputem o domínio desses objetos. Coloque túneis ou playgrounds pra gatos em diferentes cômodos, são produtos que os gatos amam, e a distribuição ajuda a evitar disputas de território. Se as brigas forem muito frequentes, mantenha os bichanos isolados em cômodos diferentes. Vá aproximando os dois servindo petiscos, inicialmente à distância. A aproximação deve ser gradual, e sempre na hora de servir uma gulosema que os dois adorem. Eles vão acabar associando a presença um do outro com uma situação positiva. E não deixe de usar feromônios no ambiente, pra acalmar os ânimos dos gatinhos. Você encontra vários produtos pra gatificar a sua casa e melhorar a convivência entre os seus gatos na descrição deste vídeo. E aí, gostou dessas dicas? Compartilhe este conteúdo com quem também ama gatos. Aproveite pra se inscrever no nosso canal e ativar as notificações pra ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E que tal assistir mais vídeos daqui de Sou Gato? Até a próxima!